Música Bem frondosinho Vou colocar já um pouco Cheguei agora e me deparei com isso Só me resta supor Não supor mais Não supor mais A carta é excelente Uma das primeiras coisas que vi Foi isso Outra coisa que vi ali Vamos começar tudo de novo Lotado 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 Já pesquisei veneno Contra isso É muito difícil Olha a quantidade Olha a quantidade Pessoal Quem souber de alguma coisa Rapaz Rafael é bom tal coisa Tal coisa Detergente com não sei o que E me põem passando aí Olha aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.